Não esquece que o nosso aplicativo economizou, ele te ajuda sempre que você for comprar algo pela internet Comparando os preços do produto que você quer com outras lojas automaticamente E te mostra onde está mais barato Receba notificações de grandes ofertas para você economizar de verdade Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo E mês passado, um bom mês, setembrão aqui Eu decidi trazer esse vídeo aqui porque mês que vem, Black Friday Black Friday, a galera compra demais, é o período de maior venda no ano Muitas lojas, grandes lojas se preparam E vamos lá, o que não falta, o que muita gente quer procurar na hora de comprar é smartphone Smartphone, smartwatch e fone, a gente vai trazer aqui no canal Então já atualizando aqui uma lista com os smartphones mais vendidos agora de setembro Agosto, setembro e outubro, até alguns um pouquinho antes, mas atualizadão Três meses anteriores aí, os smartphones que mais vendem no Brasil Então você fala assim, se vende bem, é bom Às vezes sim, eu listei todos aqui para vocês De portais que vendem, de informações certinhas para vocês Então já deixa o like, comenta se você tem algum desses smartphones Ou está pensando em comprar E outra coisa, esse vídeo vai servir de histórico para você Você olha aqui e fala assim, pô, agora em setembro está custando mil e pouco Aí você fala assim, ué, nessa Black Friday está dois mil Então, ó, não vamos cair na Black Friday Então, vamos lá, vocês viram que eu tenho um smartphone aqui na mesa Ele é um dos mais vendidos ainda Você vai falar assim, não, não é mentira É sim, o pessoal está comprando Vamos lá, no topo da lista a gente tem ele Galaxy A51 A Samsung está dominando essa lista A Samsung está tudo controlado Eu tentei até mesclar, eu peguei os sete smartphones Mas essa lista é bem maior Então, claro, vai infinitamente Mas enfim, eu peguei os setes mais vendidos Então, ó, Galaxy A51 Hoje você encontra na faixa de R$1.600 Ele está vendendo muito Imagina se ele tiver mais barato que isso Ele é um smartphone que, pô, o Galaxy A50 Que era o anterior dele Chegou a custar R$1.100, R$1.200 Depois que começou a vender um monte, subiu Então, fica ligado Se você encontrar esse smartphone aqui mais barato Pode ser uma boa opção para você Porque ele é bem completo Ele é um smartphone que a gente já fez vários vídeos É interessante, porém ainda está um pouquinho mais caro Do que os outros smartphones Ele é um smartphone que traz aqui para a gente Uma tela Full HD, o leitor de pressão digital na tela Um processador muito bom da Samsung Um Exxon Ele tem ali 4 GB de RAM 128 GB de armazenamento Então você consegue jogar tudo Tem boas câmeras Tem quatro câmeras E uma boa tela Uma boa bateria E é bonitão Então é um smartphone que vende realmente muito E é aquele intermediário Dali para o Premium, né? Claro, eu acho que ele poderia ser ainda mais barato Eu não sei vocês, né? Quanto mais barato, melhor para a gente Então é isso aí Galaxy A51 Outro smartphone que já está aqui na mesa Eu não estou falando na ordem dos mais vendidos Quer dizer, o A51 é o topo da linha É o mais vendido de todos Mas a gente tem aqui o Redmi Note 8 Você fala assim Pô, já tem um 9 Tem gente comprando o Redmi Note 8 Sim, tem muita gente comprando o Redmi Note 8 Eu até fiz um vídeo se valia a pena Mas eu nem estava ligado Ainda se ele estava vendendo tanto assim Nessas listas e tudo mais Os sites estavam vendendo muito E sim, ele está vendendo demais E olha só Eu sempre indico o Amazon Brasil Tem muita gente comprando em outros sites Que às vezes está até mais caro Esses smartphones que eu vou falar aqui O link dele vai estar na descrição De todos Se você se interessar por qualquer um deles Vai estar o link na descrição Com o menor preço da internet Então, dica legal para vocês também Às vezes você quer comprar Mas meu Redmi Note 8 A gente fez vídeos aqui no canal E meu É estranho como esse smartphone ainda está vendendo demais Aí eu fui ver Ele está mais Como os smartphones subiram E ele ainda teve um preço Que meio que manteu ali A galera está comprando muito ele Porque ele é meio que equivalente Quase equivalente ao A51 Equivalente a muitos smartphones E só que está mais barato Para vocês terem uma ideia Ele está custando R$1.300 Hoje na Amazon Brasil Você parcela ele às vezes sem juros Então lá não tem juros A galera está comprando demais Redmi Note 8 Ainda está valendo bastante a pena E é completão Você consegue jogar tudo Tem câmeras boas Bateria boa E é bonitão Então eu acho que é um dos motivos Que a galera ainda quer comprar bastante Então isso é muito bom para a gente Muito bom, muito bom A galera está ainda gostando Da nossa querida Xiaomi Samsung, Xiaomi E aí está Falar para vocês Está dominando bastante Vamos ver aqui o próximo da lista Antes eu vou dar uma dica para vocês Na Black Friday mês que vem A gente vai tentar Sei lá Trazer as melhores promoções A gente Eu e a equipe do Tuca Imperial E do Economizou Do app Economizou A gente tem um aplicativo Então você pode fazer o download Lá na Play Store E a gente vai colocar Todas as melhores ofertas A gente vai criar uma aba Ali na Black Friday De todos os Black Friday Estou falando errado demais Então vai ter ali Tudo certinho para vocês As melhores ofertas A gente vai enviar notificações Tudo para vocês E Vocês podem entrar Já Nos nossos grupos Do WhatsApp Então corre Olha, eu não vou falar mais nada O link do grupo Está na descrição Que a gente é rapidão E a gente envia as ofertas Lá todos os dias Cupom Onde tiver promoção Pintou promoção A gente está enviando para vocês Que a gente recebe das lojas antes Então Então entra lá Está concorrido os grupos Vamos lá Outro smartphone O Galaxy A31 Que a gente fez vídeo A gente não vê muito vídeo Sobre ele A galera não comenta tanto Não é um smartphone Que eles falam assim Pô, não está em alta Não que vocês imaginem Mas ele está vendendo Muito também O Galaxy A31 A gente fez vídeo aqui E meu, é um smartphone Que eu falei assim Eu tinha até esquecido dele Mas Ele Para vocês terem uma ideia Ele e Galaxy A51 É bem parecido Principalmente em design Tem leitor digital na tela E tudo mais Claro O A51 Um pouquinho superior Mas O A31 É muito bom E está com preço legal Eu acho que esse preço É porque a galera Não está comentando muito Tem vídeo e tudo mais Se começar a comentar Eu acho que ele vai começar A vender muito mais Então É bom Quem quiser já garantir É agora Porque ele está tipo Por R$1400 É um smartphone mais novo Que o A51 Isso é interessante Você fala assim Poxa, na lista Não é legal E ele é um smartphone Também bem completo Ó Vou ver as especificações dele aqui Tela Full HD De 6.4 polegadas O leitor digital Fica na tela Então ele tem uma tela Tipo Padrão Ao A51 Uma tela Super AMOLED 5.000 mAh de bateria Ou seja Ele tem mais bateria Do que o A51 E do que o Redmi Note 8 Então é uma bateria Que vai durar Um dia inteiro Ou mais de um dia A diferença É que fica no processador Aqui é um processador De Samsung E aqui é um MediaTek Mas os dois Tem 4 GB de RAM 128 Eu não sei ainda Claro A câmera do A51 Deve ser um pouquinho Superior também Mas aqui também Tem câmeras de 48 MP Enfim É um smartphone Bem completo E está bem barato Sabe como está vendendo? É aquele negócio Muita coisa no Brasil É muito caro A galera fica assim Não, é muito caro A galera reclama Reclama demais Mas A gente ainda compra Porque a gente é obrigado A comprar Agora imagina se a gente Falar assim Não vamos comprar Eles tem que abaixar O preço para vender E o A31 Imagina Ninguém está comentando Ninguém está ali Comprando um monte E meu Galeria está na calada No silêncio Só Opa Não quero Passa Passando 10 vezes 10 vezes aí para mim Não fala nada Não E fica ligado Pode ser uma boa opção Para vocês Aproveita que está aí Por R$1.400 Link na descrição De tudo aí E se tiver mais barato Que isso na Black Friday A gente vai fazer vídeo também E mandar nos grupos Outro smartphone Que está pegando no tranco Aqui O Redmi Note 9 Está aqui Na corridinha Na ladeira Ele está descendo Porque ele é mais novo Então Imagina O Redmi Note 8 O antecessor dele Está vendendo mais Do que o próprio Redmi Note 9 Você fala assim Poxa Porque a galera Não pegou ainda E ele está saindo Por R$1.500 Também na Amazon Brasil Melhor lugar para comprar A Xiaomi Porque se você passar 10 vezes Não tem juros Não tem juros E chega rapidinho Tem a garantia da Amazon Excelente Esse smartphone aqui Também é um dos mais vendidos Imagina O Redmi Note 9 É um deles Esse daqui Custa R$1.500 É a versão Mensagem Nada Meu Uma história sobre mensagem Falei a palavra mensagem Meu irmão Colocou o áudio Do celular dele Quando chega a mensagem Todo mundo coloca ali O assovio Meu irmão colocou A voz dele Falando mensagem Meu Ele deixa o celular Carregando no meu quarto Toda hora fica Mensagem Mensagem Meu Que negócio De noite Eu ficava Meu Que barulho é esse Que está falando aqui Até eu descobrir Que era o celular História Eu queria contar Para vocês Queria contar Alguma coisa Mas vamos lá Redmi Note 9 É um aparelho Bem bonito E bem moderno Completasso Tem câmeras boas Uma bateria De 5.000 mAh Então uma bateria Bem grande Comparado a esses smartphones Aqui Tem um processador Muito bom 4 GB de RAM 128 Então você vai ter Câmeras boas Bateria boa Desempenho bom E um preço Bem barato Tipo ele é um Galaxy A51 Que custa Mais barato Ou até melhor Principalmente em bateria Nesses quesitos Então a galera Opta bastante Tem a MIUI Que é bem completa Então o Redmi Note 9 Está vendendo muito também Outro smartphone Que eu não tenho aqui É o Galaxy A21s A gente vai trazer para o canal Estou esperando Cair um pouco mais o preço Porque tem muito celular aqui Vamos pegar No momento Oportuno Estou igual vocês aqui Quando pintar a oferta Lá no grupo A gente vai Eu também estou de olho Também estou mandando Mas estou comprando também Por isso que eu estou sempre pesquisando O Galaxy A21s Hoje eu já encontrei ele Por R$1.200 Precinho legal Ele foi lançado Bem mais caro que isso Ele está bem completão É um dos mais vendidos Olha só Ele tem uma tela bem grande 6.5 polegadas HD Plus Não uma tela Full HD Mas a gente releva Uma tela Super AMOLED Da Samsung Muito boa 5.000 mAh de bateria Ele tem 4 GB de RAM E 64 GB de amazamento Câmera principal De 48 MP E a frontal de 13 Então é um smartphone Completasso também É um smartphone legal Que está por R$1.200 Mais barato que todos da lista Entregando bastante coisa Barato da lista Até agora Até agora Cerejinha do bolo Está vindo aí Outro smartphone Esqueci de colocar o bichinho Na lista aqui Mas vamos lá Galaxy M31 Separei a caixa Esse aqui Quando lançou A galera comentou demais Porém Tem dois porém aqui O que ele é super bom Bateria Mas ele ainda está Tipo palco O Galaxy A51 em preço Mas está vendendo demais Pesquisa aí Galaxy M31 A gente fez vídeo aqui no canal Ele tem uma bateria muito boa Só que o desempenho dele Não é um dos melhores de desempenho E Muita gente não comenta também O carregador Ele tem uma bateria muito grande Só que o carregador Ele é lento Então ele demora muito Para carregar essa bateria Que é muito grande Então você tem que deixar Tipo sempre à noite Você dá uma Vou dar uma carguinha rapidinha Haha Sonho que essa carguinha Vai ser rapidinha Mas ele compensa em outros aspectos Enfim Não é nenhum comparativo Mas ele vende bastante É um bom smartphone sim Galaxy A11 A gente fez vídeo aqui Eu comprei ele Por acho que mil e pouquinho Agora já está Eu encontrei ele por 990 O Galaxy A10 Foi um dos smartphones Mais vendidos no Brasil Para jogar E o A11 está aqui Está subindo Está chegando lá Isso é bom saber Muito bom saber Às vezes a galera Quer jogar um Free Fire Jogar só um joguinho ali Não é um smartphone gamer Mas ele aguenta Então a gente já fez até vídeo dele É um bom smartphone Está na faixa de 990 reais Tem um processador Você já pega 450 Uma tela de 6.4 polegadas Uma tela grande 4.000 mAh de bateria Então o smartphone é assim Tem um desempenho bom Tem uma bateria legal Tem uma tela grande Para quem vai jogar Claro O forte dele não vai ser câmera Conectividade Nada disso Mas ele supre A maioria das pessoas Tranquilamente E custa menos de mil reais Então já é um ponto legal E por último Não coloquei ele lá em cima Ele vende muito Mas é o nosso querido iPhone 11 Que é muito caro Mas já está vendendo mais que XR Que era um dos mais vendidos Agora o 11 já passou Porque o XR está custando Quase o mesmo preço Não faz sentido Então o iPhone 11 Um dos mais vendidos Do Brasil também É o iPhone 11 Por incrível que pareça O negócio custa 4.300 reais Dá para comprar 3 Aqui da lista Vou comprar esse aqui Eu acho que dá Dá para comprar Esses 3 aqui Até mais algum aí Com apenas um iPhone 11 A galera está comprando iPhone 11 Então é um dos mais vendidos Não tenho o que falar É um smartphone top de linha Da Apple Tem uma tela muito boa Uma bateria legal Câmeras muito boas Um desempenho excelente É um smartphone realmente top Eu coloquei aqui Porque realmente Ele é um dos mais vendidos No Brasil A Apple só faz Poucos aparelhos A galera compra O que tem E vende bastante E ela conseguiu chegar Na lista aqui 7 smartphones 7 ou 8 smartphones Mais vendidos do Brasil Bom Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Para comentar A galera fica Mais atenta Fica atenta Já sabe o que está vendendo E o que não está vendendo Aqui o nosso Redmi Note 8 Tem até smartphone O Galaxy A11 Que a gente tem Está ali Também não peguei a caixa Mas enfim Está aí aqui no canal A gente testou Então são os smartphones Que eu testei Eu posso afirmar para vocês Todos dessa lista Não está sendo vendido Bem à toa São todos bons É claro Depende do preço Mais caro que isso Aí não vale a pena Galaxy A51 Cadê? Lançou Custou R$2.000 e pouco Meu amigo Eu comprei isso aqui É bom Mas para o R$2.000 e pouco Não Aí não é bom não É bom Se for barato Então é isso aí Deixa o like Se inscreve no canal Comenta uma sugestão De um próximo vídeo Que a gente traz aqui para vocês E aguardem a Black Friday Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Que meu Quando vir promoção A gente vai soltar aqui É isso aí galera Valeu